Ó pessoal, é o seguinte, tô aqui com um gado bolsonarista É, eu sou gado? É, fala aqui pra nós E o partido do Valdemar da Costa Neto Que o Bolsonaro tá passando pano Corrupto, abraçado lá agora O mensaleiro O mensaleiro Não, como é que se justifica o mensaleiro lá com o Bolsonaro? Assim como foi com o PSL em 2018 E o que tinha? O mensaleiro no PSL? O PSL era um partido danico Que ia perder ele lá na Clause da De Manera Então agora tudo bem, tá? O partido ia perder fundo partidário E aí simplesmente eles chegaram e falaram Meu, vamos dar carta branca pra gente E aí fizeram isso Fizeram isso pra entrar Porque dentro da política você precisa de um partido pra entrar E aí o que aconteceu E agora no PL, que era o partido que eles tinham pra concorrer Manda no PL é o Valdemar Quem manda nos deputados do PL é o Valdemar Quem tá com o melhor time de candidatos é o PL hoje O melhor time de candidatos está no PL Tá o bananinha lá que nem dá presença É a União? Que nem aparece, meu irmão É muito melhor É como eu falei Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora fala aí Na lista de candidatos atrás de você Agora fala aí É o kit de bengala É o kit de bengala Opa, a gente vai puxar a relação de candidatos O kit de bengala O kit de bengala não tem voto pra ser eleito pra ser puxado Vai calcular a consciência eleitoral Você sabe quanto é o consciência eleitoral? Quanto é? De repente Quanto é? Quanto é? Quanto é 400 mil Você não sabe o consciência eleitoral E quer falar de quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito, meu irmão? Você quer falar de uma cadeira? Uma cadeira Quanto que é mais ou menos? Estudo um pouquinho Estudo um pouquinho Estudo de 90 para 400 ou 110 mil Beleza Vamos lá Bogado ou não sabe fazer conta? Beleza E o petista na PGR? Como você explica? Eu já respondi pro Arthur, cara O PGR ele vai ser escolhido pelo presidente de indicação e vai ser refreendado pelo Senado E só tinha um petista pra ser refreendado Que petista? Por que que é petista? O Augusto Aras Por que que é petista? Porque ele é amigo pessoal do José Dirceu Quem falou isso? Quem falou isso? Ele! Ele falou isso! Ele! Vamos lá Ele escreveu um livro Você é o PGR Ele! Ele! Olha lá o Supremo Tribunal Federal quantas investigações, quantas denúncias tem contra petista pelo PGR Cara, teve um monte de denúncia que foi arquivada Ah, qual? Contra petista Eu não vou falar o seguinte Fala uma Fala uma Fala uma Fala uma Contra petista? Fala uma Fala uma Fala uma só Depois a gente pode verificar Contra qual petista? A gente pode verificar Então, depois verifiquem lá no Supremo Tribunal Federal Quantas denúncias foram arquivadas pelo PGR petista Pelo PGR petista Ele não foi referendado pelo Senado petista? Vejam lá Que aí não tem absolutamente nenhuma Ele não foi referendado Se eu tiver errado, esse cara aqui tem razão E ele merece o mandato